Mãe do dia de sessão, quero aqui saudar a família do Saldoso, a irmã do Teixeira, faleceu, quero dizer a família que pode ter certeza que Deus sabe de todas as coisas, eu não tenho dúvida que ele está no meio do céu, pelo que ele fez aqui na terra, e também contribui no esporte, é um esporte que eu amo tanto, e faço a mesma função que ele fazia, que é além de frente, e sempre ajudar, meus sentimentos ali a toda família. Veio que eu vim falar, essa semana eu estive em Chiquieta, a 471, 799 de Jatabina, fui visitar lá a instituição de José Sobeira, daquele município, onde eu tenho uma parceria muito grande, e ali a minha amiga Diana, eu fui um velhista hospital, graças a Deus também, conheci muitas pessoas boas que trabalham, e também fui buscar umas parcerias, principalmente no município de Jatabina, na área da saúde, na área da saúde, na área da saúde, marcar. Eu quero te falar também, é, da feira de saúde, que aconteceu, é, com maravilha, a terceira vez, no mandato do vereador de Arutacabina, lá em Itaqui Pedro, onde foi, é, 32 atendimentos, e 714 procedimentos, o quanto é importante, para a Pernambura, que é a terceira vez que está ali, a feira de saúde, que isso é importante, nem só para a Pernambura, e para o município de Jatabina. Quero aqui ceder uma parte para a minha mulher, a Adriana, e outro para o meu colega, a Martina. Bom dia a todos, meus colegas, seu presidente, sou o deputado de lei com a fala do vereador, em relação a a feira de saúde, e também é preciso preparar isso pela segunda vez, né, um evento muito importante, uma continuação, e aqui cheio, e lá nós tivemos 320 atendimentos, 691 procedimentos, e se a vida não importa, a nossa população é mais cheia, não só a solta, mas com todo o entorno, e agradecer mais uma vez, a parceria do nosso deputado federal todo o rito, e também agradecer o nosso deputado estadual, né, a todos os meninos que estão sempre muito solitivos com as nossas demandas. Muito obrigado, senhor presidente, vereador. Muito obrigado pelo APAR, vereador Tiago. Quero aqui também dizer da importância dessa ação, da ação do José Silveira, que ofertou ao município de Jacobina, sempre 4.008 procedimentos de saúde, exames que a população não encontra nada no município, não está encontrando, já encontrou até o ano passado. Portanto, essa ação, ela supriu uma demanda muito reprimida. Lá em Laje do Matar, a CAO, quero agradecer a CAO, seu diretor, ofereceu um suporte, nós, quanto o mandato da Cidadania, tomamos suporte, e foram 700 atendimentos, procedimentos, muito importantes. E por último, vereador Tiago, dizer que o município, né, errou em ter tirado a fundação do José Silveira do município. Foi um prejuízo irreparável. A prefeitura rompeu o contrato com a fundação que tem um no-how na área de saúde. E a população está pagando o preço. Não fosse essa espera de saúde, a situação seria pior ainda. Muito obrigado pelo APAR. Eu lhe agradeço a minha colega Adriana, meu colega Martim, também concordo, e eu falei aqui nessa casa, não sou eu, e também Magrão e Adriana, mas ficou surpreso com essa tirada, porque a Zé Silveira vinha mostrando um bom trabalho na cidade de Jacobina, inclusive vereador da oposição. Também ficou muito lamentado, você sabe por quê? Tem duas instituições de Zé Silveira do município de Jacobina, mas também aqui, nem todo mundo sabe, a gente está no novembro azul, lá em Cadeira do Moura amanhã vai ter um café da manhã, no BSF, que é 24 horas, e vai ser pela manhã que eu, com o apoio, a atenção básica de manhã, convido aqui, nós vamos, eu voltarei para o pessoal, e colocar nós homens, quem puder ir lá comparecer, vai ter patete também com a enfermeira, com o médico, com o médico de Jesus de Paulo, que faz parte lá do quadro, e médico em Cadeira do Moura, e só para te dar o mesmo, e aqui eu agradeço a mim, de coração, e Cadeira do Moura, que eu tenho certeza, eu já estou em bolsa, de uma nova feira de saúde para esse ano que vem, em 2024.